Estou muito feliz, sério Eu sempre vivo por causa da conquista, gente Estou muito feliz Obrigada, Ari Braga Meu Deus, gente, nunca me... Sei! Se você pensa em meu lado, não importa se você for black or white Eu amo estas They bring my message in the Saturday sun I'd have to tell you in a second or whatever And tell them about everything is true And make the wrong, alright But if you think about my grief Don't matter if you're black or white Oh yeah Oh yeah Yeah Oh yeah I'm singing off Vamos a ser bem Gente, falta pouco pro Top 2 Bora, bora, bora It's so close to Top 2 of Populates, guys Let's go Gente, eu vou até printar Porque vai que some Acho que isso não acontece Printei, galera Meu Deus, tô muito feliz, sério Nunca aconteceu isso, gente But I won't be Guys, let's go with my heart Top 2 of Populates, let's go, let's go But you say you need my heart But if you think about my baby If don't matter if you're black or white I say you think about my baby If don't matter if you're black or white I say you think about my brother If don't matter if you're black or white All right All right Ooh 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 Yeah, yeah Yeah Ooh 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 Gente, do nada, sério 500, guys, let's go Lo que hace, lo que hace siempre Eres Eres Ooh 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 John